A prensa toda correu para o mesmo lugar, a coletiva de Sandy e Júnior que marcou o lançamento do show às quatro estações. Mega efeitos especiais marcaram essa turnê da dupla. Um deles corria por essas enormes tubulações. Era o ar-condicionado que climatizava a casa conforme as estações do ano. Nós temos 60 pontos onde nós vamos jogar aroma dentro do teatro, ou seja, vamos trabalhar com aroma de rosas, aroma de chuva, de terra molhada, vamos estar trabalhando sempre com sentido. Essa tecnologia toda não é para mexer com efeitos especiais assim, que explode aqui, explode ali, é para mexer com coisas mais simples, mais íntimas, para mexer com emoção. Quer ouvir, vai, são vocês. O que é? As novidades invadiram também o repertório de Sandy e Júnior e os fãs, é claro, adoraram. Eu vou cantar com quatro telas tocando e piano, basicamente é isso. Então é um momento mais íntimo, assim, e eu vou cantar uma música lírica. Acho que eu estou virando um instrumentista agora. Eu vou tocar bateria e alguns outros instrumentos, guitarra, violão e demais. ieuxin' em seu coração, consegue você vir, ou eu vou tocar bateria. hm Legenda por Sônia Ruberti